Foi inaugurado hoje em Teresina o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Piauí. Essas unidades são equipadas para ajudar na investigação de crimes que precisem de verificação das movimentações bancárias. No mês de dezembro, outros quatro laboratórios entram em funcionamento na Paraíba, no Pará, Paraná e em Sergipe. Segundo o Ministério da Justiça, até o primeiro semestre do ano que vem, 43 laboratórios contra lavagem de dinheiro vão estar em funcionamento em todo o Brasil.